Tivemos um conflito em março, no mesmo dia, tá lançando Rise of the Rooney e Dragon's Dogma. Jogos que, sim, são diferentes em muitos aspectos, mas eu acredito que eles dividem um público um tanto semelhante. E eu sei que tá uma dúvida, qual desses dois jogos pegar? Afinal de contas, a gente mora no Brasil, vai dar uns 700 reais se você comprar os dois jogos. Então é difícil, você acaba tendo que escolher um. Isso se você não tá assistindo esse vídeo, pensando qual você vai pegar quando aparecer uma promoção desses jogos. E eu entendo perfeitamente, nesse vídeo eu vou tentar ponderar alguns pontos de ambos os jogos. Mas eu não vou dar totalmente uma opinião, falar ó, esse aqui é muito melhor, o Dragon's Dogma é melhor que o Rise. Alguns pontos eu vou precisar fazer isso, mas eu vou tentar no máximo falar mais e deixar você colocar na balança qual você acha melhor e mais interessante. Lá na live que a gente vai fazer do iNerd Games, a gente vai fazer um podcast comentando sobre o Rise e o Dragon's Dogma. Lá eu vou falar qual eu gostei mais, então segue lá a gente que a gente tá participando lá do iNerd Games, tá muito bacana. Então deixa o seu like, se inscreva no canal e vem comigo pro vídeo. Vamos começar falando da história desses dois jogos, tá? Vou começar pelo Rise. O Rise of the Ronin, ele se passa na época do Japão ali, que ele tá transicionando pra abertura do Japão. Se passa em 1850 mais ou menos, e ele é um jogo mais histórico. Ou seja, tem personagens que estão ali no Rise, que são personagens que fazem parte da história que aconteceu no Japão. Eu não sei o quão ele é acurado nessa questão de história, porque eu não manjo 100% dessa história do Japão. Mas eu percebi, sim, eu pesquisei sobre alguns personagens e, por exemplo, o que acontece com eles aconteceu no jogo. Então ele tenta pelo menos se inspirar ali na história principal. Então ele é um jogo que se passa numa época mais recente, 1800 e pouco. Você tem armas de fogo, que faz parte do combate do jogo. E você tem todo esse contexto histórico que se passa, óbvio, que no Japão, né? Esse jogo totalmente lá. E já, entretanto, o Dragon's Dogma, ele é um jogo mais viajado, poderia dizer. Porque o Rise, ele é um jogo mais pé no chão. Ele não tem elementos de fantasia, como um Nioh, por exemplo, que é da mesma desenvolvedora. Não existe Onis ali. O Dragon's Dogma, não. O Dragon's Dogma, ele é uma fantasia medieval, que não tem nada a ver com a história normal, né? Do mundo. E você vai encontrar muitos bichos mágicos ali. Grifos, golems, enfim, né? Então ele se passa nesse contexto mais medieval. E a história de ambos os jogos, no quesito contar, no storytelling, elas são semelhantes. Você tem personagens aqui e ali, que são legazinhos, que te dão uma quest. O Rise, entretanto, ele vai pro lado mais escolhas. Então você tem escolhas, você tem grupos, você tem missões que você faz pra grupos específicos. Pra sim, dependendo, escolher um final diferente. E o Dragon's, não, embora você tenha finais diferentes também. Mas você não tem escolhas, propriamente assim, né? O máximo que você tem no Dragon's é, ah, você demorou fazer uma quest, pode acontecer uma coisa diferente. Mas você não tem, assim, ah, qual você quer? Caminho A ou caminho B? Escolher qual o NPC? Isso você não encontra no Dragon's Dogma, tá? Isso é algo que você encontra no Rise. Mas no quesito qualidade de história, personagens, assim, ambos os jogos são semelhantes. São jogos que tem uma história legal, que te motivam a chegar ali até o final, mais ou menos. Mas que daqui a alguns meses você não vai lembrar de quase nenhum personagem. O fato é esse. Não há nenhum momento da história, assim, que você fala, nossa, que história braba, que história épica. Não, elas são legazinhas, dá pra chegar até o fim. Mas nenhuma das duas é absurda, né? Mas elas têm, é, tempos que elas se passam bem diferentes. O combate desses dois jogos. Vamos entrar lá, porque os dois também possuem combates que eu acho muito bom. O Rise, ele tá pra linha My Souls. My Souls-like, que é o que a T-Ninja faz. Um combate bem ágil, bem responsivo. Onde você tem um parry. Você tem a esquiva. Você tem ali o sistema de stealth do jogo. Também que funciona de uma forma bem interessante ali. E a gente tem a variedade de armas, que é o que muda um pouco a gameplay. Então você tem katanas, odates. Você tem as posturas das armas que você precisa utilizar em situações diferentes. Você tem toda a questão de armaduras e loots, né? Que ali é o jogo mais pro lado looter. Onde você vai dropar muitos equipamentos. Você vai vender, trocar. Vai ter equipamentos de cores diferentes. Então o combate do jogo e a itemização do jogo é no estilo My Souls. E você tem ali o Locum de mira. Você tem um combate ágil. Então ele tem todo esse estilo. Ele tem uma barra de postura. Como alguns jogos de samurai. E é um combate muito bom. A T-Ninja sabe fazer um bom combate. Ele funciona muito bem. Já o Dragon's Dogma, ele também tem um combate muito bom. Mas ele é fora do padrão de hoje em dia. Você não tem trava de mira, por exemplo. É algo que leva um tempinho a acostumar. Que hoje em dia a gente tá acostumado. Todos os jogos tem trava de mira. Mas é algo que definitivamente faz parte do jogo. E não é algo ruim. Você tem ali armas diferentes. Mas que estão específicos em classes diferentes, né? A itemização é bem mais limitada. Você tem muito menos arsenal de itens. E eles contam bem menos em questão de substatos e tal. Eles tem defesas e etc. Mas eles contam bem menos nessa questão de substatos. E é um combate também muito fluido. Que funciona muito bem. Só mais diferente. Enquanto você não tem esquiva pra todo personagem. Depende da sua classe. Você não tem parry pra todo personagem. Depende da sua classe também. As habilidades mudam muito de classe a classe. Então no Dragon's Dogma. A mudança de variação de gameplay. Do combate. Está relacionada a sua classe. Que você escolheu. Já no Rise of the Running. Está relacionada ao tipo de arma. Que você colocou. Agora a questão de variar. No Dragon's Dogma. Eu acho que você vai sentir mais a variação. De combate. Porque ele muda o contexto todo do personagem. Quando você troca de classe. Você pode trocar de classe a qualquer momento. No Rise. Você vai mudar. Mais ou menos o máximo. O moveset. Vai ficar mais lento. Tudo bem. Tem a baioneta. Que ela tem um ataque a distância. Que ele muda um pouquinho também. Mas. A mudança é muito mais brusca. Quando você troca de um arqueiro. Para um guerreiro. No Dragon's Dogma. E você fazer isso. Ele quebra um pouco mais. Talvez. Ali. O fato da gameplay. Ficar parecida. Do começo ao fim. Então esse aqui é um ponto. Em questão a classes e armas. Que a gente tem no Rise of the Running. Por exemplo. Em questão de dificuldade. Né. O. A Teenage é conhecida por ter jogos difíceis. Mas. O Rise of the Running. Ele não é um jogo. Propriamente difícil. Ele é um jogo que tem nível de dificuldade. Fácil. Médio. Difícil. O médio. O normal dele. É um nível de dificuldade legal. Assim. Não é fácil. Não é mega difícil. Mas não é fácil. E dependendo. Você vai falecer também. Tá. Ele tem alguns probleminhas. De inteligência artificial. Que facilitam o jogo. Então ele pode ficar. Até no difícil. Um pouco fácil. Se você explotar. Essa inteligência artificial. Que ele tem. Mas. A dificuldade dele. É ok. E se você. Não é. Familiarizado com o Souls Like. Eu acredito que no Easy. Você vai se dar. Normalmente bem com o jogo. Ainda talvez. Ele não pega 100% na sua mão. Em questão de. Dificuldade no Easy. Mas. Cara. Relativamente fácil. Você não vai travar em nada. Na minha opinião. Se você nunca jogou um Souls Like. E jogar. Esse Rise of the Running no Easy. A dificuldade do Dragon's Dogma 2. Ela é padrão. Mas ela também não é difícil. Tem momentos que você vai morrer. Tem momentos que é meio troll. Tipo. O bicho vai te jogar lá longe. Você vai morrer. Né. Mas você volta logo atrás. Assim. Tipo. Ele tem um save automático. Ele volta logo atrás. Então não é um grande problema isso. E. O combate. Você vai evoluindo. Explorando. Que chega um momento. Que o combate. Já não há tanta dificuldade. Assim. Porque são em alguns inimigos mais especiais. Mas. Cara. Não é nada mirabolante. É. Bem divertido. Tá. Eles são um pouco mais. Bem mais demorados. Que os combates do. Do Rise. Né. No quesito chefe. Mas. É um combate também. Que tem um nível de dificuldade. Pedrão. Mas não. Nada muito difícil. Eu acho que ninguém vai ter uma dificuldade. De zerar um Dragon's Dogma. Na minha opinião. Então. Dois jogos que tem uma dificuldade. Ok. Se fosse para colocar. Qual é mais fácil. Talvez. O Rise of the Ronin. Porque o Rise of the Ronin. Né. Ele. Tem um nível de dificuldade mais fácil. No menu. Você consegue mudar. Algumas coisinhas. Tipo. A sua barra de postura. Durar mais. E tal. Então. É mais tranquilo. Mas eu acho que não há muita discrepância. Entre os dois jogos. Inimigos. Aqui que eu acho que. Eu tenho que dar um pouquinho a minha opinião. Porque. Os inimigos. Se diferenciam. Pelo fato de que. O Rise of the Ronin. Ele é um jogo. Que se passa. Numa época. Bem mais atual. Então. Ele é um jogo. Realista. Nesse quesito. Ou seja. Você não vai ter. Onis. Monstros. Com visuais bizarros. E maneiros. Como era no Nyo. Isso não vai rolar. Você vai ter. Samurais. Inimigos. Talvez. Estrangeiros. Que tem um porte um pouco diferente. Utilizam uma arminha diferente. Inimigos maiores. Para os grandão. Tem um bicho lá. Que usa umas garras. Eles conseguem dar uma diferenciada. Mas são todos humanos. O fato é isso. Todos os inimigos. São humanos. Com as suas peculiaridades. Alguns. Os chefes. Tem umas armas diferentes. Movimentos diferentes. Que dá uma leve diferenciada. No combate. Mas são todos humanos. Já. No Dragon's Dogma. Não. A maioria. 98%. São inimigos. Fantasiosos. Inimigos. Bizarramente. Gigantes. Trolls. Grifos. Que você vai subir. Montar. E nesse quesito. Eu acho que ele ganha. Na questão dos inimigos. Pela interação. Que você tem de inimigos. E pelo fato. De você interagir com esses inimigos. Até com o cenário. Você utilizar um bicho. De cair. Transformar ele em ponte. E você atravessar por ele. Você quebrar uma barricada. Ali. E isso. Dá dano em alguns inimigos. É você pegar carona. Com grifo. Enfim. É. Eu acho que. Nesse quesito. Epicidade. De inimigos. O combate. O Dragon's Dogma. Ele consegue levar mais. Na frente do Rise. É. Então. Nesse quesito. Embora. Você não vai ter grande variação de inimigos. Nem tanto no Rise. Porque. Assim. Por mais que tenha variação. Eles são humanos. Então você não sente que é uma variação. Você também não vai ter essa grande variação. No Dragon's Dogma. Né. Mas em compensação. Os inimigos são muito mais expressivos. Na minha opinião. Do que no Rise. Nesse quesito. Né. Eles são muito mais. É. É. Como se fosse uma jornada épica. Enfrentar os inimigos. E no Rise. É um combate de samurai. Como você já fez com vários outros. Eu acho que esse é o ponto. Tá. Então. Esse é que é um outro ponto. Para vocês pensarem. Colocar na balança. Do. Dos inimigos. De Dragon's Dogma. E de Rise of the Ronin. Agora a gente vai a questão aqui. Que cara. É onde. A gente tem extremamente dois opostos. Que é o mundo aberto. São literalmente. Assim ó. O Rise tá aqui. O Dragon's tá aqui. Eles estão. Inversamente. Eles estão. Opostos um do outro. Tá. Rise of the Ronin. É um jogo. Estilo mundo aberto. Padrão. Ubisoft. Se você quiser chamar assim. Horizon. Mundo aberto. Padrão. Você tem vários ícones no mapa. Você tem cavalo. Você tem planador. Para você chegar mais rápido. E se você tá cansado. De andar até o local. Você pode marcar no Rise of the Ronin. E falar ó. Vai até esse ponto. Ele vai andar automático. Para você ir até aquele ponto. Você vai chegar lá. E fazer a sua atividade. Então. Vocês vão ver como é muito oposto né. Então. Tenha em mente. Que é um jogo. Que tem muita atividadezinha. Mas atividades. Que são até repetidas. Porque. Você tem tipo. Vários apontos ali. De bandidos. Que você vai lutar. Você tem que tirar fotos né. Pode fazer. Coletáveis. Que são os gatinhos. Tem vários gatinhos coletáveis. Tem inimigos mais fortes. Que são os procurados. Que são tipo mini bosses. Que são samurais também. Você tem vários ali no mapa. Você vai fazendo. Né. Aí você tem. É. Algumas. Questzinhas ali. Uns mini gamezinhos. Que dá para você fazer. Então. Ele é um mundo aberto bem padrão. Bem nesse estilo. Ali. Mais clássico. Que a gente tem. Das maioria dos mundos abertos. Eles não arriscaram tanto aqui. O Dragon's Dogma 2. Entretanto. Ele é mais o oposto. Do Rise of the Ronin. Né. Você. Não tem nada sendo falado. Para você no mapa mano. O máximo que você tem de marcação no mapa. São as cidades que você vai encontrar. E vai ter lá no mapa. Agora. Cavernas. Sei lá. Uma construçãozinha. Pontos de interesse. Tudo vai ser marcado. Quando você chegar. Então. Você vai ter que explorar. Você vai ter que explorar. E. Se você viu uma grota. Você passou direto. Você perdeu a grota. Você vai ter que. Voltar o caminho. E tentar descobrir ela. Ou ver um guia na internet. Você quer achar uma coisa Y. Que você não está achando. Ou você vai ter que explorar. Debradar o mapa. Ou você vai ter que ver na internet. Como faz isso. Até algumas quests são assim. Tem quests que vai falar. Para você investigar. Tal pessoa que se perdeu. Não sei aonde mano. Não vai te marcar no mapa. Você vai ter que ir lá. E descobrir. E juntando a isso. Você não tem cavalo. E você não tem. Você tem fast travel. Mas o fast travel. É muito limitado. Você tem assim. Eu consegui ver as minhas estatísticas. Nos dragões dogma aqui. Eu fiz durante. 60 horas de jogo. Quase. É. 25 fast travels. Que eu utilizei. Porque é um item limitado. E você não fica querendo gastar. Você. As vezes. É só se for uma distância muito longa. Aí você fala. Pô. Eu vou usar. Que eu não vou andar até lá. Mas você. É. Tenta andar. Você tem o ox cart. Que é uma espécie de. Locomoção no jogo. Você escolhe. Ele vai. Uma carruagem vai te levar até outro local. E você pode meio que passar o tempo. Mas ainda você pode ser atacado. No meio do caminho. Então assim. O mundo aberto dele. É quase uma aventura do Senhor dos Anéis. E. Em compensação. Isso pode se tornar um pouco chato. Depois de um tempo. Porque. Depois que você explorou muito. Para você ir e voltar. No mesmo lugar que você já passou. Você vai ter que andar de novo. Não é como se. O final do jogo. O jogo apresentasse uma forma mais rápida. De você se locomover. Já que você explorou tudo. Isso não acontece. Então é aqui que divide o Dragon's Dogma. Para mim do Rise. Em questão de mapa. Do Rise. É muito mais fácil. Você andar pelo mapa. E fazer tudo. Limpar aquele mapa ali. No Dragons. Não. No Dragons. É muito mais difícil. Porque você vai estar andando. Ainda sim. É uma aventura muito interessante. É um estilo de mapa. Que eu acho legal. Só que pode não ser para você. Então fica aí na balança. Se você se colocar. Aí. Nesse quesito. Né. E. Vamos juntar nessa questão. A questão de massividade. Assim. A questão de. Esses jogos vão ficar enjoativos. E eu sinto assim. Se você fizer. Tudo. No Rise of the Ronin. Começar a limpar o mapa. Você vai chegar. Talvez na metade do jogo. Cansado. Igual acontece com o Assassin's Creed. Tem bastante atividade. São legais de fazer. Porque o combate é bom. Mas vai chegar uma hora. Que pode cansar. E elas vão se repetir. Porque elas. Os combates. Não se diferem muito. Das missões principais do jogo. No Dragons Dogma. Eu acho que isso demora. Mais acontecer. Se você for limpando o mapa todo. Como é tudo a novidade. Ele não te mostra nada. Você está sempre meio que descobrindo. Algumas coisas por si só. Vai demorar isso acontecer. Isso vai acontecer. Mais horas depois. Talvez. Quando já tiver explorado o mapa todo. E aí. Né. Você pode sentir. Que está ficando um pouquinho. Massivo. Talvez. Mas ainda tem coisas. Que você pode querer descobrir. Então. Eu sinto. Que se você fizer. Tudo no Dragons Dogma. Você vai ficar menos cansado. Que se você fizer tudo no Rise. Sabe. Mas os dois. Tendem a ficar um pouco repetitivo. Tanto a questão dos inimigos. Do Dragons Dogma. Que vão repetir. Quanto a questão de estrutura. De side quests ali. Que a gente tem no Rise. Tá. Então. Basicamente é isso. E o Co-op. Versus os spawns. Dos peões. De Dragons Dogma. Porque Dragons Dogma. Propriamente não tem um Co-op. O Rise of the Ronin. Já tem. Você tem um sistema de peões. No Rise of the Ronin. Que você pode chamar personagens. Que vão sendo apresentados no jogo. Para te auxiliar em algumas missões específicas. Que tem no jogo. Esses personagens. Você pode até jogar com eles. Você pode ir com um botão. Trocar entre esses personagens. E ficar alterando entre eles. E você pode fazer um Co-op online. Chamar uma pessoa. Para te ajudar. E navegar com você. Já no Dragons Dogma. Não. No Dragons Dogma. O Co-op dele. É um sistema de peões. Que você pode pegar o peão. De um outro jogador. Que é um personagem. Que um outro jogador montou. E utilizar na sua party. E ele vai te auxiliar. Esse sistema tem uma pequena integração. Que é o seguinte. Se o jogador. Que você pegou o peão. Já fez uma quest. Por exemplo. Aquele peão. Pode te apontar o caminho da quest. Pode te apontar algum baú. Que você não encontrou. Porque aquele outro jogador. Já encontrou. Então é meio como se fosse. Uma troca de informação indireta. O sistema de peões. E o de Co-op. Mas o Dragons Dogma. Não tem um Co-op. Propriamente dito. E sim o sistema de peões. Então essa é a diferença. Entre os dois. Gráficos. Bem. Gráficos aqui. Eu tenho que opinar. Não tem como eu falar. E esse aqui. Não. Dragons Dogma. É mais bonito graficamente. Que o Rise of the Running. Rise of the Running. Não é tão bonito. No quesito gráfico. Né. Ele tenta compensar um pouquinho. No estilo artístico. Que não é tão absurdo. Mas. Compensa. Né. Entretanto. Em questão de desempenho. O Rise. Ele ganha. Do Dragons Dogma. Você tem modo 30. 60 FPS. Tem até Ray Tracing. No Rise of the Running. Coisa que nem existe. No Dragons Dogma. Na versão de Play 5. Né. No PC. Você pode fazer. Algumas constatações a mais. Eu tô considerando a versão de Play 5. Porque. Se você tá decidindo. Entre o Rise e o Dragons. É mais provável. Que você esteja procurando ele. No Play 5. Do que no PC. Né. Também né. Mas. É. De fato. Acho que até no PC. Acho que. Os testes que eu fiz. A otimização não tá das melhores. No Rise. Tá mais tranquila. Essa otimização. Tá funcionando melhor. Tem também. As suas quedinhas de FPS. Mas. No Dragons. Elas foram muito mais perceptivas. No meu ponto de vista. Tá. Então. Nessa questão de desempenho. Qualidade. A gente tem um lado. Mais fraco do Rise. Que são os gráficos. E tem tanto um ponto mais alto. Pro Rise. Que são as otimizações. Né. Versus o Dragons Dogma. E bem. Por último. Tempo de jogo. Né. Quanto tempo leva. Pra você fazer tudo. E tal. Eles tem tempos de jogos. Semelhantes. Né. Eu levei cinquenta e poucas horas. Pra fazer o Dragons Dogma. Eu levei quarenta e poucas horas. Pra fazer o Rise of the Ronin. Tá. E assim. É. O Rise of the Ronin. Entretanto. Ele tem um pós-game. Que eu ainda não explorei. Então eu acho. Que o Rise of the Ronin. Ele tem mais longevidade que o Dragons. Porque a Tini já gosta de colocar. Endgames. Né. E assim. Ele desbloqueia uma dificuldade a mais. Depois que você zera o Rise. Ele desbloqueia itens mais raros. Depois que você zera. Então você pode montar. Ele com certeza vai ter muita coisa. Que é desbloqueada. No pós-game. Coisa que o Dragons Dogma. Não. O pós-game Dragons Dogma. É um New Game Plus dele. Tá. É. Então. Você. Tem um pós-game. Que tende a ser maior no Rise. Se você é aquele cara do Luter. Que quer montar builds. Deixar seu personagem. Fortão. Cheio de itens. Brabos. O Rise. Ele vai ser melhor. Nesse aspecto. Que ele vai ter. Itens e coisas. Pra você ainda farmar no pós-game. Já o Dragons Dogma. Não. Ele. Você terminou. O que vai sobrar. É você ir pra um New Game Plus. Se você quiser. Ou você explorar o resto do mapa. Que você ainda não fez. Desbloquear segredos. E tal. Coisa. Que ainda vai ter muita coisinha. Pra descobrir no jogo. Que até eu ainda. Tô tentando descobrir. Né. Mas. Eu acho que eu consegui abordar. Todos os pontos aqui. Espero que eu tenha conseguido. Deu bem grande o vídeo até. Mas é basicamente. Esses aqui. As diferenças entre os dois jogos. Caso você esteja na dúvida. Eu espero ter ajudado vocês. Né. Se você considerar. Pegar o Dragons Dogma. Por exemplo. A gente tem ele com desconto. Pelo Steam. Lá na nuvem. Tá. O link tá aí na descrição. Pra vocês. E é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Gostado desse vídeo. Meu pessoal. Grande beijo. Grande abraço. Beijo pra pôr. Até a próxima. Tchau. Tchau.